Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Cova Lima, visita posto RITU onde socializa regras trânsito para a comunidade de Sira. Comandante PNTL município Cova Lima, Superintendente Polícia Calisto Gonzaga, Ramutu Co-Equipe Sira, visita posto RITU pertence para a Cova Lima, onde socializa regulamento trânsito segurança no atividades contrabando para a comunidade de Sira. Calisto Gonzaga declara atividade importante onde a met inestabilidade do município. Comandante PNTL incluímos informações sobre a polícia que tem prevenção de crimes e prevenção de conflitos. Comandante PNTL município, a força de instituição polícia, Estado, governo e sociedade para trabalhar com a colaboração. Administrador posto TILOMAR, Benansio Sarmento-Hateten, socializa o importante TVS. Nenhum, dihasilkan conhecimento comunidade ini, onde regulamento trânsito, atividades mercadoria ilegal, onde se luta na área fronteira. Onde está o advogado, o advogado, o advogado, o advogado, de sermos contentos com a colaboração do município de Cova Lima, onde a equipa Tomac. Também, se luta na visitação, tem que ter informação sobre a segurança que existe o posto TILOMAR. Depois disso, o Conselho Suku, a equipe administrar o posto, a comunidade, a comunidade, a informação, a colaboração ou amizade entre segurança posto, OPS e a sociedade nilaran, a colaboração com o serviço e a estabilidade da aldeia imus suco. Delegada alia faularan suku maudemu posto tilumar, Lourdes Agustinia Pires Htn, nular liderança comunitária seipartilha informasione para comunidade siria iha suku. Informasione bedurante, amirona ladung claro, masohin amirona osi komandanti mai fae dan kata ilegal wain mai osi area idane, mai be, amsi sinti idane, a comunidade de aldeia imus suco maudemu posto tilumar, e a comunidade de aldeia imus suco maudemu posto tilumar. Enquanto visita posto, o posto é o comandante peniteli município Cova Lima, a asociação esposa no esposo peniteli Cova Lima. Nao atividade ini, o posto Fatumea, iha loron sanulo resin rua, toloron ruan nulo resin rua Fulan Febrero, neve se termine iha posto zumalain município Cova Lima. Husi Cova Lima, Santiago Moniz, Baer TTL.